Fala galera, aqui quem fala é Paidão, tudo certinho com vocês? Espero que sim, viu? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a gameplay oficial do FIFA 23, tá? A gente tá usando o conteúdo aqui do nosso querido amigo Nick ArtFM, canal americano aí de FIFA, esse aqui é um corte da live dele, então vou deixar aqui também o canal dele na descrição aqui pra vocês se inscreverem lá, dar um apoio pro cara, curtir o vídeo dele que é bem legal por sinal, tá? Bom, vamos lá, o Nick conseguiu jogar o FIFA através daquele vazamento da EA esse vídeo é o momento que ele consegue baixar e consegue jogar o jogo, ele tem 15 minutos eu acho de só disponibilidade que ele conseguiu usar, né? Usufruir o jogo, então ele testou bastante coisa ele fez uma gameplay ali entre Bayern e Barcelona, deu pra sentir bem o jogo, obviamente que eu não vou conseguir dar uma análise precisa do jogo porque eu não tô jogando, mas dá pra ver algumas coisas, por exemplo, parece que o jogo tá mais cadenciado, né? Obviamente ele tá jogando na antiga geração, então é para antiga geração essa informação, tá? O jogo parece tá mais cadenciado o jogo continua tendo aqueles, alguns erros de marcação, né? Que eu acho que, eu acho isso meio ruim, mas ao mesmo tempo o jogo não me incomoda essas informações, esse tipo de coisa, tá? Acho que é jogável, mas obviamente aí dá pra melhorar, ele não tá jogando num level muito avançado, então não dá pra sentir como é que tá o bot, né? Se o bot tá muito apelando ou não, enfim mas olha, do que eu vi eu gostei, tá? Tá jogável, me parece tá mais realista, assim, a questão do tempo do jogo, tá? Tá algo que dá pra você se divertir, da minha opinião, tá? Eu também sou meio suspeito a falar porque eu gosto de jogar o FIFA tem muita gente que fala muita coisa ruim do jogo, que o jogo é isso, que o jogo é isso, que o jogo é aqui, mas putz, cara, eu consigo ver como um jogo ok, assim, um jogo legal, agradável não acho que seja tão ruim assim quanto as pessoas falam, tá? Obviamente que pelo preço que você paga no jogo, você espera sempre melhor tem algumas movimentações ali que eu acho interessante, uma mudança de direção dos jogadores, dá pra você sentir bem como é que ela faz ali o jogador do Barcelona acabou de aplicar um movimento desses, né? E, cara, tá legal o jogo, não é nada de se jogar fora veja vocês a movimentação, olha, ele tenta dar o power shot pra ver como é que funciona, ele até pergunta pro chat como é que dá o power shot e tal é, caso você não saiba, pra você fazer o power shot, você vai segurar o R1, o L1 e chutar o botão de chute, tá? seja quadro, quadrado, bolinha, enfim, então ele vai fazer aquela cuticina aí do power shot se aproximando, tá? nas bolas paradas, dá pra sentir muita diferença no novo sistema de bola parada, a bola não sobe com tanta facilidade pode ver ali que ele colocou efeito e tudo mais, mas a bola não deu aquele balão que sempre dá, assim, saindo do outro goleiro com o usamento mais fechado, tá diferente o sistema de falta, tá bem mais realista, eu acho que o sistema de gravidade que eles colocaram bem interessante, o Nick, ele vai até fazer um teste daqui a pouco, referente a cobrança de falta e é mais ou menos em cima da análise que eu fiz do vídeo de falta, quem não assistiu, eu vou colocar o vídeo aqui em cima a bola não tá subindo com facilidade, vocês vão ver, deixa eu colocar aqui mais pra frente então, ó, vejam que ele vai colocar a mira ali mais pro lado e tudo mais, veja que ele não colocou tão embaixo da bola ele coloca uma quantidade de força razoável que no FIFA 22 a bola já iria em direção ao gol e a bola não vai longe, tá ligado? a bola vai muito fraquinha, mal e mal a bola subiu, bem complicado, complicado não, eu acho que é o mais correto, né? mas tá aí mais um exemplo de que o sistema de faltas mudou e não vai tá tão fácil, né? logo depois, ele mostra a nova arena, como é que funciona, agora não tem mais a visão só de trás como jogador tem a visão normal de jogo, então pra você aprimorar seus dribles, pra você testar, aprender novos dribles, enfim a EA demorou pra fazer isso, vamos ser bem sinceros, né? mas é bem legal, isso aí vai ser muito útil pra quem quer aprender, pra quem quer aprimorar eu vou ser um que vou testar muito falta, cruzamento, essas coisas, até pra trazer conteúdo pra vocês, tá bom? bom, galera, esse é o vídeo de hoje, a gente meio que tá tentando garimpar conteúdo de FIFA enquanto o jogo não sai, né? então, deixa seu like aí pra fortalecer a gente, se inscreva no canal, que em breve teremos o FIFA 23 e aí sim, a gente vai trazer muito conteúdo pra vocês, pra ajudar, pra aprender, fazer modo carreira eu nunca joguei Ultimate Team, então eu vou aprender a jogar Ultimate Team postando vídeo aqui pra vocês pra vocês verem como é que eu me saio, né? pra vocês verem assim então, se inscreva aí no canal, ativa as notificações pra você receber todas as novidades do jogo, beleza? eu vou ficando por aqui, um forte abraço pra você e até o próximo vídeo tchau, tchau